Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vai sair aí um vídeo inédito, inédito quer dizer, é o trânsito que a rapaziada aqui vai ser inédito nessa moto né, essa daqui é a moto do Nego Bala, a MT 07 Manclick, disse que vai correr com carinho né, e aí você vai dar bosta, a gente vai dar bosta, rapaziada a gente vai fazer um upgrade na moto ali né, porque ele vai no melhor dele, a gente vai no nosso melhor né, e a gente vai fazer aqui o trânsito do cabeçote. Chegou! Aí rapaziada ó, tá rapaziada, vai ser um trânsito inédito porque a gente só fez cabeçote até hoje de titã. Então, então vai estragar esse cabeçote. A gente vai estragar ou estragar? Estragar, é isso. A gente vai estragar, mas eu, você deixa eu estragar? Deixo. Mano, você tem uma ideia, o primeiro vídeo do canal, quando começou, foi fazer um cabeçote. É mesmo. Depois que saiu do wiki moto filmador pra, pra alto giro. Quando virou alto giro, primeiro vídeo, depois eu vou até pegar aí, queria que a galera comentasse. Quem, quem não viu esses vídeos antigos, quer ver e falar e solta de novo. Aí eu baixo o vídeo, eu edito, a gente dá umas comentadas e solta o vídeo de novo. Aham, é isso mesmo. Então deixa o comentário aí, quem quer que a gente solta os vídeos das antigas que nós gravávamos no começo mesmo, quando nós, nós trabalhávamos descalço na oficina. Descalço, é mano. Vai trabalhar tudo sujo. Vai trabalhar tudo sujo, não tem, mano. Então, rapaziada, esse aqui é o que a gente não tem muito segredo, a gente não tem uma banca de fluxo, mas... Ó, o interessante desse cabeçote aqui é que ele já não tem guia pra atrapalhar. É, o guia já é pra dentro já, né? Não tem aquele guia acabando com o fluxo aí, tá vendo? Mas isso aí, rapaziada, eu vou fazer esse cabeçote aqui. Se eu, se eu matar, eu pago o outro. Não, eu não tenho, eu não tenho nem que ser normal. Graças a Deus, hoje eu tenho condição de pagar no seu lugar. Uhum. Ou você quer arriscar, você vai te se arrumar. Não. Porque aí, se eu passar, eu não vou pagar, não. Se eu matar, a gente já tem salário, você vai comprar o outro. E aí? Pode deixar fazer? Veja. Eu vou pagar o cabeçote, já fazer agora. E aí, Renata, o que é a inscrição? Cheguei aí. Que tamanho que é a inscrição aí? Parece que é 80 de todos. Rô, parece o pistão do meu carro, mano, do Jeb. Você viu? Eu vi, mano. O pistão forjado é igualzinho esse, mano. Mas o pessoal nem sabe a inscrição do carro. Hã? O pessoal nem sabe. Quem acompanha no Instagram sabe. Ah, tá. Quem acompanha no Instagram sabe, já tô sabendo já, né? Olha aí, rapaziada. Olha o tamanho do pistão, mano. O bagulho é... acho que é 80, né? Esse é 80, mano. Ah, tamanho da B. Ah, você tem dois, 80? Eu tenho dois. Eu tenho quatro. Tem que eu te emprestar aqui, ó. Aqui tem quatro. Ah, rapaziada, ó. Esse é top, mano. Esse é mais tá chato. Outra coisa. É... A gente encomendou, é... Aparelho pra fazer remap, tá? É... Vai ser um aparelho, é... Quando é de outro país? É estrangeiro? Não, é internacional. Importante. É um... É um... É um... É um sistema de remap italiano. Tá ligado? Vai vir de ano e tarde. É isso. Você acha que vai dar bom? Vai. E quem... E a tradução? Quem que vai fazer? Vai dar um jeito. Então, rapaziada, acho que dentro de uns quarenta dias, uns dois meses mais ou menos aí, para dar o prazo, a gente vai ter remap aqui. Trampo de cabeçote a gente vai fazer. Não sei das quatro cilindros ainda. As quatro cilindros acho que não vão pegar agora. Mas é todas as motores cilindros, um cilindro aí a gente vai pegar o trampo pra fazer. E futuramente a gente compra uma máquina numa banca de fluxo, né mano? É bom. Mas por enquanto a gente vai fazer aí nos maiores cuidados, sem banca mesmo. Certo? Então a gente vai fazer o teste aqui. Vê o que vai melhorar nessa MT aqui. Ou piorar. Ou piorar. É o teste. A gente tá testando, né mano? Corre o risco, né? Então quem quiser fazer os trampos de escapamento, parte de estator, igual essas motos aqui, todas tem estator feito, né? Exatamente. Escapamento mesmo a gente acabou de fazer aqui, ó. Mostra aí escapamento, ó. Escapamento mesmo, rapaziada, ó. Certo? A gente fez aqui a parte do link. Fizemos um azulamento aí, ó. Azuladeiro. 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 Fizemos aqui trampo também, ó. Trampinho de caixa fria, certo? Então esse trampo de caixa fria a gente tá fazendo também. É, instalação de filtro, parte de estator, né? Bateria também. Se quiser adaptar uma bateria de lítio aí, igual essa moto aqui, ó. Uma bateria dessa aqui tem 700 gramas. Então todo esse trampo de preparação dessas motos de alto cilindrada, a gente tá fazendo aí. Instalação também de, tipo, se o cara precisar de instalar lá no Pro, uma sonda, a gente tem... Então é isso aí, rapaziada. Chega de conversa e vamos ali pra gente fazer esse cabeçote aqui. Olá, Neguinho. Ele tomou barata aqui. Olá, hein. Ó. Boa. 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 Boa, rapaziada. Estamos aqui na antiga salinha de solda do Cauê, né? O cabelo que mudou lá pra baixo lá. Também com o cabeçote aqui, ó. Mostra aqui, ó. Dá pra pegar esse arqueio? Eu acho que tá meio escuro essas lâmpadas aqui. Então tá bom aqui. Tá pegando, né? Então, vou fazer com uma... Eu tô sem aquela retífica, sabe? Aquela retífica de mão lá. Eu vou fazer com uma furadeirinha de... A normalidade é uma parafusadeira. Eu acho que é top, né? Temos aqui uma com alongador. Vou começar no comecinho aqui, ó. Não vou abrir. É, não vou abrir. Não vai ser regaçado o cabeçote, tá? Vai ser... A gente vai só tirar as imperfeições do cabeçote. Então não vai ter nada de mais assim, ó. Então a gente vai começar aqui, ó. Você quer vir desse lado aí, Victor? O cabeçote tá aqui. A gente vai tirar as imperfeições dele só. Não vamos abrir igual abrir o cabeçote de uma titã, tá ligado? Então a gente vai, ó. Começar aqui, rapaziada, ó. Tá vendo, ó? Um tampinho bem delicado mesmo. Olha pra vocês verem aí, ó. Tá vendo a mão da cama? Começando um tampinho tipo assim, ó. Ó. A gente vai fazer um timelapse aí. Vocês vão assistindo, acompanhando o projeto aí. Tchau. 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 Amém. Eu terminei um duto aqui ó, na verdade a parte de admissão que tá pronta, mostra aí Ó, alumia aí, vai pegar aí Vinão, vai de cima que tá dando um reflexo, ó rapaziada Então aqui a gente não fez, não abriu duto, arrombou duto, a gente fez tipo, fez a faquinha aqui ó, certo? Igual o trampo que a gente faz na Twister, olha aí ó, certo? Relação do original aí, olha de cima aqui ó, olha aí de cima aí ó, como ficou o trampo lá ó, top né? Agora só falta fazer o resto, então ó, só isso aqui, eu já fiz, só falta fazer o resto, uma hora fazer isso aqui, viu rapaziada? Então mais uma hora aqui, duas, três, então ó, um trampo desse de cabeçote é que vai ter as paradas, o cara vai parar pra ir no banheiro, o cara vai almoçar, é cinco horas de trampo tá? Pra fazer com cuidado, é cinco horas de trampo, isso que eu ia só limpar, tirar esse preto, aí acabou fazendo tudo igual Twister, certo rapaziada ó, então é, agora vou fazer o outro aqui, não vou filmar mais, vou trazer só ele pronto, e mano, o bagulho ficou, ficou chique, pessoalmente é mais bonito, é, pessoalmente é mais bonito mesmo, então é isso aí rapaziada ó, quem quiser trazer esse tipo de trampo pra nós, a gente vai fazer, então ó, é cinco horas de trampo fazer um trampo desse, eu tô colocando cinco horas mais ou menos, se pegar firme, né, mas o cara pode deixar a moto aí, pelo menos uma semaninha pra nós, isso, porque tem a parte de um desmontagem, aí falta uns dez dias, é, umas duas semanas, é, umas duas semaninhas, então quem quiser trazer esse trampo, esse trampo aí, ó, esse vídeo aqui tiver uns, ó, se tiver vinte mil likes nesse vídeo, eu arranco o cabeçote da S1000 pra passar, é mais da hora, fechou rapaziada, então a gente volta, o cabeçote pronto aí, e aí mano, só na aguinha aí, tá, tomando na aguinha, ó, dez e quarenta e nove agora, da manhã, tá ligado que hoje eu trabalhei o dia inteiro aqui, né, na oficina, sabe o que eu fiquei fazendo aqui? Eu sei. O que? Nada. Olha o que eu fiquei fazendo aqui, nada, olha lá fi, ó, você acabou de chegar, você não viu ainda lá, ó, fiz seu cabeçote, seu linguarudo, vai lá ver como ficou seu cabeçote. Meu cabeçote tá aqui, ó. Ah, seu cabeçote? Tá na minha cabeça. Aí, seu abestado, vê o que você acha aí do trampo aí. Pelo que eu conheço do seu histórico, você estragou o cabeçote. Pelo amor de Deus, não inverte daqui mais, que eu já, já, já equalizei o bagulho. Tá ligado um freste pra galera ver aqui, ó. Tá com o freste ligado aqui? Agora. Ah, tá, mas peraí, deixa eu ligar. Aê. Ah, rapaziada. Vê com o zóio pra falar com a boca. Como que ficou o trampo aí, mano, trampo finalizado, mano, olha que coisa ainda. Finalizei de? Oi, mostra o escape. Você tá ficando bom mesmo, hein? Tô ficando bom, mas eu já fui bom. Sabe o que eu tava lembrando aqui? Quem fez o cabeçote da ML quando era OHC foi você. Foi. Foi? Depois joga um tapezinho pro pessoal ver. Pra galera ver, né? Não, vamos soltar o vídeo inteiro pra galera ver o próximo vídeo. Solta, solta lá. Olha aqui, rapaziada, escape. Como que ficou o escape aí, ó. Ficou bonito, hein, mano. Olha aqui, deu um talento aqui também, abriu um pouco da sede, deu um talentinho na cama. A gente só tirei o preto, né? Aquele preto de queimado. Carbonização. Carbonização. Deixa eu falar um negócio. Parece que essas válvulas aqui, elas já vêm, ó. A sede, elas vêm com ângulo, né? Elas vêm com três ângulos, mano. E agora ela tem que fazer uns ângulos nas válvulas, né? O que você acha? Também, dá pra fazer. Vamos fazer um ângulo na válvula? 45, 30, 15? Aqui a gente não tem o que esconder. Ah, certo. A gente mostra tudo. Pistão, cabeçote, comando. Tudo, a gente mostra tudo. Aqui é o motor original, rapaziada. Só vai fazer trampo de cabeçote. Deixa eu falar um negócio aqui. Pode ser um dos maiores nossos erros, a gente mostrar tudo, porque aí o pessoal se prepara pra ralar com a gente. Outra coisa, você viu algum vídeo, algum preparador trazendo a preparação de cabeçote de moda de alta cilindrada? Nunca vi, mano. Eu quero fazer o próximo, o próximo, rapaziada. Deixa like aqui, eu quero fazer um de quatro cilindros. Mas você vai fazer um de quatro cilindros? Não, de três cilindros. Não, eu quero fazer um de quatro. Não, não, não. De moto de cliente. Eu quero que alguém traz um. Eu faço de dois, você faz de quatro. Pode ser? Eu fazer de quatro? Tô fora, hein? Ainda não, viu? Ainda não. Quem tem uma moto de quatro cilindros pra nós fazer e cabeçote baratinho, quatro mil reais eu faço. Suave. Rapaz, deve ter essa ideia. Preço único. De dinheiro de pinga. De dinheiro de pinga pros caras que tem o motão, né? Ó, lógico que é. A moto é de cem mil. O que que é quatro mil reais? Quatro mil reais é o que é gasto de corrente, transmissão. Né? Então, rapaziada, aqui quem tiver uma motinha pra trazer e fazer cabeçote, vocês viram o trampo aqui, ó. E é isso aí, agora vamos ver o resultado, né? Top, mano. Sabe o que faltou agora? Uma banca de fluxo, né? Ó, tinha uma banca de fluxo, só faltou o fluxo. Será que tem uma empresa aí que quer patrocinar nós numa banca, não? Ou fazer um preço bom? Se meter aquele ar lá. É? Que isso? Aí vai, vai. O compressor não tá certo. Acho que vai, tá. Tá, né? Mete esse bagulho aqui, ó, embaixo, ó. Aí, ó, bagulho. Aí, cê vai ver o bagulho aí, ó. Aí, ó. Vai, 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 vai ver o fluxo do cabeçote, rapaziada, ó. É, tá vazio? Tá. Tá. Vamos fazer o teste? Não, já que tá no vídeo, eu não vou. Não, não. Que cara palhaço. Cê quer fazer teste de o quê? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, um negócio aqui. Aperta. Misericórdia, mano. Vamos fazer, vamos fazer o que já que tá aqui. O fogo sobe aqui mesmo, Tato? Ah, tá subindo, ó. Aí, câmera é boa, hein? Rapaz, são caras dois mesmo, hein? Sabe o que o ninguém ia fazer aqui, Sanzo? Não sei. Que 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 cê acha? Vai trocar algum pneu aí, né? Não, não, não. Ele vai medir o fluxo do cabeçote com esse daqui. Vai medir o fluxo do cabeçote, ó. Ele colocou o cabeçote logo, ó. Fica vendo, ó. Olha lá, olha lá. Ele falou que é assim que faz, mano. Vai medir o fluxo do cabeçote assim. Olha, olha lá. Olha, olha. Olha como que mede o fluxo do cabeçote. Olha, olha, ó. Vai medir, pode? Pode. Tá, ó. Que pariu, mano? Parei, cara. Rapaziada. Mudou o cabeçote. Célulos, mano, deixa quieto, mano. Rapaz da nave ficando por aqui, mano. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Oh, my God.